Mas como as empresas podem divulgar suas campanhas e suas ações sustentáveis sem ser chata? Essa é uma boa pergunta. Realmente, na maioria das campanhas, do que a gente vê, as comunicações das ações sustentáveis, as pessoas começam a olhar e falar, nossa, que campanha eco chata? Mas que coisa mais social boring? Mas que coisa mais biodesagradável? Pois é, a gente tem que tentar fazer campanhas, ações e comunicação dessas ações que não sejam de forma chata, que não seja não, que não seja não pode isso, não pode aquilo. Tem que ser uma coisa cool, legal, bacanuda, aonde as pessoas possam olhar aquilo, se inspirar naquilo, utilizar aquilo como referência para a educação, para a sua educação, para a sua empresa, e que seja inspirador. Aquelas ações e comunicações que são mais sustentáveis, que levam essas ações sustentáveis, tem que ser inspiradoras, tem que ser educativas, para que as pessoas possam olhar e agregar ainda mais valor à sua marca, ao seu produto e à sua empresa. Pense bem antes de desenvolver, mas faça!